De sete anos e eles se divorciaram, já tinham cinco anos no papel de divorciar. E um dia ela aceitou Jesus, ela que mandou o marido ir embora, e aceitou Jesus e pediu para fazer o irmão de casagem. E nós falamos assim, há casos e casos, esse marido já tem outra família? Ela não. Ele está com 54 anos e mora com uma jovem de 25. Sim, vamos colocar a equipe em oração e você leva. No dia do encontro chegou ela, este aqui é o de hoje. E ele, o dia todo, no jantar à noite, começou 8 horas, à noite ele deu um sorriso. E aí ele anda com as três certidões, casado, divorciado, casado, com a mesma mulher. O Senhor faz isso. Ele renova o amor, renova a união, quando os filhos não querem mais saber. Eu não sei se a igreja percebeu que nós temos de viver uns dias tão terríveis, enquanto estão morrendo muitos jovens. Crianças sendo assassinadas pelos próprios pais. jovens que saem para a balada, como eles dizem, não voltam para casa. Nunca se dá por tanto jovem. O inferno abriu as portas para receber esse jovem. Cabe nós, como igreja, orando, como de lá em Romanos, transformando este mundo pela palavra de Deus. Cabe a mim e a você, que conhece a palavra de Deus, que tem o conhecimento, que tem o poder de Deus nas tuas mãos, e de que o Senhor mandou, e de resgatar as almas, de que adianta ganharmos o mundo inteiro e esquecermos da nossa família, dos nossos filhos. E eu quero te dizer, um dia, eu vou estar perante o Senhor, tanto quanto ao Senhor, do Rafael e do Mateus, que ele confiou a mim, ou o Zaqueu, o pastor Zaqueu, o Rafael e o Mateus, foi esses dois que ele colocou nas minhas mãos, para eu cuidar, até eles casarem, e agora estão casados. Eu quero ler com você, eu poderia aqui escolher uma família, a família de Jó, Jó é um homem reto, justo, que família linda, mas de repente, vieram os homens de Jó e falaram, olha, morreram os filhos, a casa caiu, imagine Jó, num só instante, enterrar dez filhos, tudo de uma vez, imagina aquele homem, como é que não ficou, poderia falar sobre Jó, poderia falar da, de primeira Samuel, né, que tinha aquele homem, eu esqueço o nome dele agora, Ana e Penina, o nome dele era Eucano, ele tinha duas mulheres, uma, era feliz, porque tinha filhos, naquela época, a mulher que não tinha filho, não era feliz, e todo ano, ele descia lá, para louvar a Deus, naquela que era purana, e imagino ela, apresentando, ela aqui, eu tenho filho, você não, e Ana ali, entrou no templo, chorando, e a Bíblia diz, que ela estava amarmurada, de alma, poderia falar desta família, mas o Senhor colocou no meu coração, e eu quero ler para a igreja, acertar no mesmo, lá em Mateus, vamos abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 7, e versículo 24, Mateus 7, 24, aqui fala, de dois homens, duas pessoas, um que construiu a casa, e eu quero trazer isso, para a nossa vida, a nossa casa, como que a nossa casa, foi construída, como que a tua casa, foi construída, em cima da rocha, e a rocha, aqui é Cristo, ou em cima da areia, vamos ler, Mateus 7, 24, 27, diz assim, tudo aquele, pois, que ouve, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado, ao nome prudente, que edificou, a sua casa, na rocha, caiu a chuva, transgúria, desbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto, contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada, sobre a rocha, e tudo aquele, que ouve, essas minhas palavras, e não as praticas, será comparado, a um homem, insensato, e o domínio, e o domínio,